Ok, no último vídeo a gente já salvou o nosso usuário, né pessoal? O que a gente precisa fazer é lá na nossa senha, né? Muito legal fazer o... encriptar a nossa senha, o nosso peço hoje. Então fica muito bacana isso aí, aqui no nosso module. Então vamos fazer isso aí. Primeira coisa que eu tenho que fazer é importar, né? Ou seja, dizer aqui que aqui é o validator. Então vamos fazer o seguinte, vamos dizer que o nosso becrypt, né? Do nosso becrypt.js, não é isto? Então já cá embaixo, vamos fazer o seguinte, vamos criar a nossa função, né? Então podemos colocar, por exemplo, user, o nosso esquema mesmo, né? Pode ser, ok. Vai ser um ponto pre, o que eu preciso dizer aqui, por exemplo, save, né? Saímos ali, vírgula, e digamos que ele é um async, uma função async, não é isto? Então function, e dizemos aqui que primeiro tenho que passar o next. Então se, se a minha senha, né? Se ela for mudada, eu preciso dizer se ela não foi mudada, que mim... Vamos fazer o código aqui e depois vocês vão entender. Então if, if o que? Se a minha senha, né? Então vamos lá. Diz o que que eu tô passando lá. Ponto. Isso. Modify, o que que vai ser modificado? Entre parênteses, o nosso password, não é isto? Só que aqui também é ok. Tá, beleza. Então, se, né? Diz is modify. Vamos tacar aqui o next, pra ele poder pular, né? Então chamamos o método next. Ok, então, se não tiver mudado, que pula pra fazer a nossa verificação, ou seja, fazer o encrypt, né? Encriptar a nossa senha. Ok, então, basicamente eu tô criando aqui, né? Uma função, ela pre, pus aqui qualquer coisa, pode ser save, tá pessoal? Uma função async, next, ok. If, se, este, este password is modify, se for modificado, ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que, que, diz, diz o que? Ponto, password, vai receber o que? Vai ser um await. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a nossa, a nossa variável e fazer o que? Colocar um hash, né pessoal? Então, ela vai simplesmente, é, é, encriptar a nossa senha, não é isto? Que é, diz, diz o que? Vírgula, ou seja, ponto, o password, não é isto? Vírgula. Agora, eu preciso especificar aqui, o tanto de caracteres que eu quero nesta, vamos dizer assim, nesta encriptação desta, desta senha, se eu quero 10 caracteres, 20 caracteres, 15, 30, ou o que queira. Então, vamos colocar aqui 10, senão fica muito longo lá no nosso, é, no nosso banco de dados, tá? Então, é isto aí, basicamente, isto aí, só ponto e vírgula. Ok, então, está pronta aí a nossa função. Vamos testar no postman. Então, aqui, se eu tentar mandar com este e-mail, vai dar a bode, né? Porque ele vai fazer a verificação. Então, vou colocar, por exemplo, qualquer coisa. Eu vou pôr, é, arroba e gmail, só para ter ele diferente. Vamos, é, fazer o hash aqui da nossa, vamos encriptar esta, esta assim aqui, que a gente colocou, password, 1, 2, 3, né? Então, ele vai mostrar aqui. Vamos enviar para ver o que que vai acontecer. Então, estou enviando aí, e ele disse aqui, que, então, to use o e-mail. A nossa aqui, né? Ele está dizendo ali, ó, duplicate key error collection. Então, vamos mudar esta aqui também. Então, como ele já gravou tudo, eu vou dar um ctrl c, vou fechar esta aqui, não quero salvar. E vou criar outra aqui, só para a gente testar. Então, eu vou vir aqui, vai ser método post mesmo, eu não vou salvar este aqui. Aí, eu teria que ter pegado ali, vamos pôr aqui, htt, ele puxou aqui, tum, tum, 4 mil. Vamos pegar este aqui, a gente colocou registrar, ok. Vamos colocar aqui, então, nobody wrote json. E agora, eu vou dar um ctrl v, então, a gente já mudou tudo aqui. E-mail e a senha, vamos verificar. E está ali, ó, encriptada. Ok, bacana. Este aqui, eu não vou salvar, porque é só um teste mesmo. Então, vou, é, don't save, ok. Então, está bacana, funcionando. Bacana. Então, para que isto aí agora fique funcional, a gente vai precisar de usar o jwt, que é o jwd. O que é isso? É json web token, tá? Então, para que vocês entendam isso aí direitinho, vamos, eu acho que eu abri aqui, deixa eu ver aqui. Isto aqui, eu estou aqui num website aqui, então, ele disse ali, ó, abstract json web token, jwt, né, of representing claims to be transferred between two ports. The claims in a jwt are encoded as a json object that is digitally signed using json web signature, tá? Então, basicamente, para que vocês entendam aí, seria legal, vou tentar aqui, tem muita coisa que eu não sei mais explicar em português, mas é, o json, né, o web token, é um meio, está dizendo ali, é um meio de representar, né, reivindicações a serem transferidas, né, entre duas partes. As reivindicações em um jwt são codificadas como um objeto json, né, que fala ali. Então, assinado, né, digitalmente usando json web signature, que é a assinatura, né, jws. Ou criptografado, né, aqui, ó, criptografado, né, usando o json web encryption, né, que seria legal aí vocês traduzir isso aqui em português para vocês entenderem. Tá bom, a gente vai usar ele aí, primeiro a gente tem que importar ele, né, com certeza. Então, contra o c, vou abaixo, contra o v, bom. Então, podemos colocar, né, java de json, w de web e t de token, né, é bacana aí que fica aí fácil de relembrar, né. Então, acabei de falar, ok, json, né, o que, web, web, né, isto, token. Então, já cá embaixo, a gente pode fazer isto aí, criar a nossa função, né, então, depois aqui, esquece aqui, por enquanto, sai aqui. E vamos dizer que nosso username, vou copiar isto aqui, ctrl c, ctrl v, então, nosso username esquema vai receber o quê? Um ponto, o method, o method vai ser o quê? Ou seja, methods, desta forma aí, tá, cuidado com isto aí, ponto, get, get o quê? O j, põe aqui maiúsculo, j, w, t, token, tá, pessoal, desta forma aí, ó. Então, assim, já está referenciado, porque ali fica fácil para a gente visualizar aqui o nome da nossa função. Ok, vai ser igual a function, ok, bacana. E digamos o quê aqui? Vamos fazer desta forma. Eu preciso de um return, por quê? Porque eu preciso que as duas partes comunicam, né, então, j, w, w, o quê? Ponto, sai, n, desta forma, ok. Eu preciso passar aqui, desta forma, o id, certo, vai ser igual que a this, this, o quê? Ponto, underscore, id, desta forma, ok. Sai, process, ponto, env, ponto, j, w, opa, w, t, desta forma aí. Underscore, temos o secret, então, vírgula, e agora a gente vai passar, né? A gente precisa de passar o nosso expire para ele poder fazer a verificação. Então, o nosso expire, vamos fazer aqui, ó, expire in, ele já puxou aí para a gente, vai ser igual o quê? Dois pontos, process, que é o nosso processo de quê? Vem o processo, ponto, env, ponto, ponto, o quê? J, k, d, w, t, underscore, non-secret. Cuidado com isso aí, que se eu colocar desta forma, está errado, porque ele está pedindo lá, expire in. Então, ele vai começar a contar, desde quando eu entrar, se eu fazer uma requisição para poder relembrar o meu password ou blá, 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 blá. Isso já foi explicado no vídeo anterior, ele vai ter um período ali que ele vai vencer, né? Digamos assim, então, ele faz essa verificação. Então, o quê? Não é secret e sim expire, tá, pessoal? Maiúscula assim, ó, expire, ponto e vírgula e ponto e vírgula e está pronto aí. Agora, como eu implemento isto aqui lá na nossa, essa função lá no nosso método, é muito simples. Vamos fazer o seguinte, se eu vim aqui no nosso userController, Observe aqui que a gente tem aqui o nosso registrar, né? Então, para ele poder registrar lá o nosso token, a gente tem que fazer o seguinte, ok. Então, passamos aqui, ok, beleza, passamos aqui a nossa URL, ok, ok. Quando ele chegar aqui para salvar o nosso usuário, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai colocar aqui uma const const o quê? Vamos colocar assim, ó, já estamos falando de token, token vai ser igual o quê? User, user, o quê que a gente colocou aqui, ó? Get o JSON, o quê? WebToken, token, né? Então, ctrl c, por isso que eu falo que é bom sempre colocar parecido, tá, pessoal? Então, o nosso user vai receber o quê? Ponto contra o v. Chamamos a nossa função, ok. E agora, o que a gente faz? Ele vai simplesmente fazer o seguinte, olha aqui, observe, tá, ok, vamos pular aqui. Então, o que a gente está pegando? O que ele vai fazer agora, em vez dele salvar aquele hash, aquele coisa lá, né? Aquela senha lá no nosso banco de dados, ele vai fazer um token. Este token, então, tem que ser passado. O que a gente colocou aqui? Token, né? Então, em vez de ser user agora, ele vai pegar o nosso token. Ok, agora a gente precisa configurar isto aqui. Eu preciso dizer o tanto de dias que o meu e-mail vai ser enviado, uma chave, um token, para eu poder fazer o reset do meu password. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que especificar quantos dias e também eu preciso colocar um secret, né? Que é uma chave secreta, um monte de caracteres ali. Depois ele vai fazer um mesclado daquilo tudo ali. Vamos entender. Se eu vim aqui nas minhas configurações, aqui temos aqui o nosso config, e observe aqui, se eu configurar aqui. Vamos colocar aqui, então. O que a gente colocou, pessoal? A gente colocou WT, se eu não tenho que ser igual, está lá. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos copiar. A gente passou aqui. Deixa eu ver. A gente criou aqui a nossa chave secreta, ctrl-c. Então, se eu vim aqui e passar ela aqui, então ela vai ser igual o quê? Aqui, pessoal, pode colocar um monte de caracteres, números, tá? Tudo um mesclado de menos, mais aqui também, né? Desta forma aí. Ok. Depois ele vai fazer um mesclado disso tudo aqui, tá? Agora, a validade do meu, olha o que a gente colocou aqui. A gente colocou, cadê a nossa expire? Quando ele vencer, né? Então, podemos colocar aqui, por exemplo, vai ser igual o quê? Um dia, se você quiser colocar. Então, um D, que significa um dia, ou dez dias, ou vinte dias. O que você quiser colocar, tá? Então, desta forma aí. Então, a gente configurou simplesmente as variáveis para receber este valor aqui. Postman, para a gente poder testar isto aí também. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos conectar aqui. Ok. Vamos aqui, nosso usuário. E vamos fazer o seguinte. Então, observe aqui, que a gente está... Agora, ele está salvando como password, né? Então, neste password aqui, agora, ele vai colocar token. E aqui, ele vai colocar os caracteres. Vai fazer um mesclado ali, né? Vamos ver se isso aí vai funcionar. Aí, agora sim, olha lá. Então, ele trouxe sucesso ao token. E trouxe os nossos caracteres. Ok. Beleza. Funcionando. Então, poderia, né? Então, se eu tentar fazer o mesmo agora, com os mesmos dados, ele vai dar duplicação. Porque ele está fazendo a verificação. Vamos ver. Olha lá, a mensagem. Então, aqui está duplicada, né? Então, ele não aceita isto aí. Mas, se eu for lá no meu banco de dados e deletar, ele vai aceitar. Vamos só tornar, fazer outra verificação disto aqui. Então, se eu vir no meu banco de dados, vou abrir meu banco de dados. Abriu aqui. Vou conectar. Vamos aqui na nossa loja. Vou vir aqui em user. Observe aqui que está aqui. Vou fazer o seguinte. Deletar isto aqui. Vou dar um refresh no meu banco de dados. Ok. Vou fechar. Então, não tem nada ali. Vou fechar isto aqui novamente. Vou abrir outra aqui. Só para ele dar o refresh. E vamos cadastrar aqui. Então, ele vai trazer ali bacaninha. Olha lá. Está vendo? Ele está fazendo o token. E aqui, mesclando nossos caracteres. Ok, pessoal. Então, está funcionando aí. Está aprovado. Testado e aprovado. Então, bacana. Ok. Vou fechar aqui por enquanto. Ok. Vamos fazer o seguinte também. Vamos criar o nosso... Aqui mesmo no user controle. Porque agora a gente está no controle. Vamos criar já o controle. Então, para o usuário fazer o login. Então, vamos criar o nosso método. Então, poderia copiar isto aqui. Vai ser quase isto tudo aqui. Vou fazer assim. Contra o C. Vamos aqui embaixo. Contra o V. Ok. Beleza. Então, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa fazer o seguinte. Vamos fechar o parênteses aqui primeiro. Ou seja, chave. E agora sim o parênteses. Ok. Perfeito. Primeira coisa, a gente tem que fazer o seguinte. Export. Vai ser registrar? Não. Não quero registrar. Então, vamos mudar aqui para login, por exemplo. E user, que é do usuário. Ok. Então, a nossa variável. Ele vai ter o nosso erro. Então, ele vai receber. Vamos passar aqui. Isto aqui, antes, cat. Vamos passar aqui o cat. Desta forma aí. Async. Errors. Desta forma aí. Vai ser async, request, res e next. Ok. Bom. Perfeito. Primeira coisa, eu tenho que verificar. Ou seja, a gente tem que passar. O usuário precisa do e-mail e do password. Não é isso. Então, vamos fazer desta forma aqui. Outra. A gente tem que fazer uma verificação também. Se o usuário está entrando com o e-mail e senha. Então, tudo aí entra no nosso projeto aqui. Então, const. Vamos pedir aqui. Eu preciso do e-mail. Não é isto. E também do password. Não é isto. Ok. Bacana. Ele vai ser required of cost. Claro que sim. Então, required.bore. Não é isto, pessoal. Basicamente, é isto aí. E agora, se não for. Então, eu preciso fazer esta verificação. If. Se não for. O que? E-mail. Não é isto. Então, se o usuário não estiver entrando com o e-mail. E, se não for, peço um word. Não é isto. Que é a senha. Que vamos gerar um erro para ele. Para o usuário ficar ciente. Está faltando aí. Ou o e-mail. Ou a senha. Ou está errada a senha. O e-mail. Com o que está no banco de dados. Ou coisa qualquer. Então, basicamente, é isto aí. Então, para que mande. Que gera este erro aí. Lembrando que a gente já criou em vídeos anteriores. O nosso método. A nossa função de erro. Então, vamos simplesmente retornar uma mensagem para ele. Então, return. Return. O que? E enviamos. Vamos gerar uma nova erro. Não é isto? A gente colocou erro. Se eu não me engano. Handle. É isto mesmo. Ou seja. Deixa eu ver se é esta aqui. Vamos ver aqui. Eu não me lembro. Erro. Handle. É isto mesmo. Não é isto? É esta aí mesmo. Então, vamos gerar um erro para ele. Não é isto? Então, podemos colocar aqui simplesmente desta forma. Favor. Digitar. Senha. E-mail e senha. E-mail e senha. Por exemplo. Podemos meter aqui também um 400. Ok. Perfeito. Desta forma. Ok. Metimos a mensagem de erro. Para digitar. Se ele não estiver digitando nem a senha e nem o e-mail, né? Agora, se ele digitar. Então, vamos lá, né? Const, const. O que? Podemos colocar user mesmo. A gente está usando isto aí mesmo. Vai ser igual ao nosso user. User. O que? Ponto. Find. Find o que? One. Desta forma. Então, passamos o que aqui? A gente precisa de passar o nosso e-mail, né? Isto. E também fazer um selection, né? Então, ponto select. Para ele selecionar o que? Aqui sim vem a questão. Concatenamos desta forma. Então, pode ser que mais desta forma. Password, né? Isto. Para poder verificar. Agora, vem a verificação mais importante. Então, verificamos. Se ele não estiver colocando nem e-mail e senha, dá a mensagem. Ele colocou, fez a verificação. Mas, e se ele colocar um e-mail ou uma senha errada, que não existe, também não vai dar nada, né? Tem que barrar isto aí. Porque eu posso chegar lá no meu campo, né? De 100 e-mail e colocar qualquer porcaria lá. Vai acessar? Não. Precisa da verificação, né? Então, não é de sim de qualquer jeito. Então, if. If o que? Vamos lá. Se ele não for o que? Um usuário. O que a gente está passando ali? User. Não é isto? Então, se ele não for, o que que acontece? Vamos aqui jogar outra mensagem na cara, né? Então, podemos colocar... Eu vou copiar isso aqui, ó. Return. Poderia ter copiado tudo ali. Ctrl C, Ctrl V. Então, simplesmente vai retornar um novo erro, né? Isto. E aqui, colocamos aqui, ó. Pode ser, né? Favor digitar, por exemplo, seu e-mail ou senha corretamente. Ou os dois, né? Como queira. Ponto e vírgula. Aqui, ok. Bacana. Deixa eu só fechar um pouco aqui. Bacana, né? Agora, digitou a senha e o e-mail corretamente. Então, temos que entrar, né? No sistema. Então, conste. A gente põe aqui, is password. Pode colocar qualquer coisa, tá, pessoal? Então, se o password, ele bateu com o que está cadastrado, bateu com o e-mail. Então, vou colocar desta forma aí. Const is password. Password matched, que se escreve desta forma. Então, bateu, né? Fez o match ali. Como é que fala? Match em inglês. Esqueci aí. Como é que traduz isso aí? Então, digamos que o nosso user. Comprar, que é comparar o quê? O password. Desta forma aí, certo? Ponto e vírgula, certo? Então, temos que fazer esta comparação. Ok. Entrando no sistema. Mas, observe o que eu estou falando. Se o nosso password, se a nossa senha estiver errada. Então, vamos aqui para entender e deixar claro aqui. Então, a gente fez uma verificação, certo? Verificamos. Se digitou password senha, ok. Está bacana. Se não digitou, que dê a mensagem. Fizemos uma verificação. Se ele digitou o e-mail, se estiver bacana, ok. Mas, se ele não digitou o password, ok. Bacana. Então, retornamos uma mensagem de erro ou de senha ou e-mail para ele verificar. Isso aqui a gente está forçando ele verificar. Se ele digitou o e-mail e também digitou a senha, agora observe aqui que se a senha bater com o que está concatenando aqui, que passe, né? Mas, primeiro, a gente tem que verificar isto aí também. Como eu disse antes, não adianta eu ir lá, colocar um e-mail, uma senha qualquer e ele deixar eu entrar. Não é bem assim. Então, segurança é muito importante. Ok. Criamos aí, então. Então, eu verifico. If, se ir, vou copiar isto aqui, né? Vou jogar aqui. Então, verificamos. If, if o quê? Se o nosso password, o que a gente passou aqui? Então, contra o C, vou abaixo, contra o V, vou dar espaço assim. Então, forçamos ele digitar novamente, né? Aqui a gente pode mudar aqui só para ficar diferente desta verificação. Ok, beleza. Então, tendo digitado a senha e o password corretamente, ele tem que entrar, né? Temos que deixar ele entrar, né? Não é isto? Aqui também eu estou me sentindo falta, como eu copiei, ah, tá, eu esqueci de copiar o fechamento da nossa chave. Então, eu vou fechar uma chave aqui. Ok, beleza. Então, tendo passado nas verificações, eu preciso deixar aqui, eu preciso acessar, né? Então, pegamos o nosso token, não é isso que vai ser igual o quê? Eu tenho que deixar entrar. De onde está vindo esse token? Está vindo do lado do nosso método, né? Então, a gente pode fazer desta forma. Deixa eu ver aqui. Ah, ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu tenho que fazer. Eu posso copiar isso tudo aqui, ó. Tum, 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 ctrl, c e jogamos aqui. Então, deixamos fazer o login. Então, constituc, pegamos user, né? Já expliquei sobre isto aqui. Ele vai fazer o quê? O acesso, né? Então, vamos colocar aqui 2000, por exemplo. Então, sucesso e o token. E aqui, ponto e vírgula. E aqui, ele está dando um erro. Vamos verificar este erro aqui. Deixa eu ver. Ele está dizendo, waiting for file change before starting catch. Qual é o erro? Ele está dizendo que esta variável de erro não está declarada, né? Define, está definida. Então, não é isto aqui. Então, vamos colocar aqui catch. Vou dar contra barra de espaço. É esta daqui, ó. Catch. Erro. Vamos verificar aqui embaixo. Agora, ele compilou. Ok, beleza. Podemos fechar aqui. Podemos fechar aqui, aqui, aqui também. Ok, perfeito. Ok, bacana. Então, a gente está parado aqui, né? A gente tem que criar este método aqui, essa função compare, tá? Por quê? Porque quando eu chegar aqui para mim poder acessar, eu falo assim, vamos lá. Então, tem que deixar acessar. Mas vem o espaço, tá, pessoal? Então, a gente está parado aqui. Bateu um com o outro, eu tenho que fazer esta comparação para antes de deixar entrar, né? Então, digamos assim que eu estou na porta. Mas eu preciso ainda de abrir esta porta para me passar. Então, esta é a verificação. Vamos dizer aqui. Então, vamos aqui no nosso... Aqui no nosso User Mojo. Cadê? Aqui. User Mojo. E vamos implementar. Então, cá embaixo aqui. Vamos fazer o seguinte. A gente precisa... Eu vou colocar... Vou copiar quais estão aqui. Aqui. Quase a mesma coisa. Ctrl V. E vamos fazer o seguinte. Vai ser User Methods mesmo. Passamos aqui o... Vamos comparar. Então, vai pegar o método compare. Compare o quê? Vamos comparar o password. Pronto aí, para ficar legal. Vai ser uma... E sim, que a gente tem que passar aqui. E sim, que por quê? Porque a gente vai ter que passar o password, que a gente vai pegar o password que está vindo lá do nosso campo. E comparar com o nosso password lá do banco, né? Então, ele tem que ser aqui uma função e sim. Vamos colocar desta forma. E aqui eu vou passar, por exemplo, como está vindo o e-mail que está sendo entrado lá. Eu vou colocar assim. Entered e-mail. Ou seja, o password. Então, para ficar bacana aqui para a gente gravar. Eu vou deixar desta forma. Ok. Então, retornamos. Retornamos. E aqui eu vou colocar await. Vamos colocar... Opa! Retorn await. Vou desmanchar isto aqui para não ficar ruim aqui. Então, retorn await. A nossa bcrypt, não é isso? A senha encriptada, né? Ponto. Agora, compare. Não é isso? Então, o que a gente vai comparar? A gente vai comparar a senha que está vindo digitada, tá? Que o usuário está digitando. Vamos comparar com a que está no banco de dados. Bateu. Aí sim, ele faz o login. Então, por enquanto, a gente está no passo ali. Então, compare. Qual que eu estou passando aqui? O meu password que está vindo. Então, passa ele aqui. Ctrl V, não é isto? Vírgula. Comparamos com o diz. Diz o quê? Ponto password que está no banco de dados. Correto? Ponto e vírgula. E aqui, não precisa disto aqui. Simplesmente aqui. Ok. Então, agora sim, abrimos a porta para o usuário entrar, né? Mas ainda ele precisa da chave. Aqui, a gente passou, tem o nosso password. Ok. Então, aqui. Agora, então, na hora que ele entra aqui para comparar. Então, o nosso... Comparar o password. Passamos aqui o password. Pronto. Então, deixamos o nosso usuário acessar a nossa aplicação, né? Agora, o que é que precisa? Precisa da URL, né? Para ele poder seguir. Ok. Então, vamos buscar o nosso rota, né? Aqui, ó. Observe aqui o nosso user. E vamos fazer o seguinte. Simplesmente, aqui eu vou pegar isto aqui, contra o C. Vou abaixo, contra o V. Então, vai ser rota mesmo, né? E aqui, vamos colocar, por exemplo, login, então, né? E vai puxar o que? Vai ser post mesmo. E ele vai puxar do nosso login, não é isso? A gente colocou login user, não é isso? Pessoal, mais uma vez, eu vou falar isto aqui. Cuidado, viu? Observou aqui que eu dei um enter aqui, né? Ele me fez o imposte aqui, tá? Automaticamente, tá? Cuidado com isto aí, porque isto pode te deixar preso no erro, tá? Por exemplo, se esta página estivesse cheia e eu estivesse escrevendo este código aqui e completasse aqui, você não iria ver esta parte aqui. Então, cuidado com isto aí, que mais à frente eu já falei sobre isso no vídeo anterior e estou falando aqui. Então, cuidado com isto aí, tá? Como eu coisei aqui, vocês observaram ali que ele deu o caminho, eu só dei o enter ali, tá? Ok, vamos embora lá. Postman, para a gente poder testar até aqui, ver se está funcionando tudo perfeitamente. Erro não tem, porque ele compilou aqui, bacaninha, né? Então, vamos verificar. A última linha está aqui, né? Então, vamos verificar isto aí. Vamos aqui no nosso Postman, vou abrir, vou fechar aqui, posso fechar aqui. Ok, bacana. Só que antes aqui eu também, eu estava lembrando e esqueci aqui, que no nosso UserController, aqui nas nossas verificações, se eu vim aqui, observe aqui aonde a gente concatena com o nosso Password, na verificação deste meio, a gente esqueceu aqui, aqui a gente também não colocou. Então, vamos fazer o seguinte, aqui vai ser um método await, né? A gente tem que passar ele aqui. Então, entra aqui na função, pum, pum, pum. Quando entra aqui, e aqui também, né? Então, nas verificações a gente não colocou. Então, aqui eu vou colocar que ele vai ser await, não é isso? Ok. E aqui também ele vai ser await. Ok, beleza. Bacana. Vamos testar. Vamos fazer o seguinte. Ok, vamos aqui, então. A gente tem um cadastrar, né? A gente já cadastrou, ok? Só vou pegar essa URL aqui, Ctrl C, vou fechar. Vou abrir um novo, vou pôr aqui, Ctrl V. Aqui vai ser, a gente colocou o quê? Login, não é isso, pessoal? Ok. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Eu vou aqui, body. Vamos aqui, JSON. Eu vou fazer o seguinte. Vamos abrir o nosso banco de dados, para a gente ver o que a gente tem cadastrado aqui como usuário. A gente tem ali o e-mail. Então, vou pegar, deixa eu dar um refresh aqui. Então, temos ali, vou dar um refresh aqui também. Então, temos aqui, né? O e-mail, vou pegar este aqui, contra o C. Vamos aqui. E vamos colocar, então, o e-mail vai ser igual, dois pontos a isto aqui, contra o V. Ok, vírgula. Vamos pegar agora o nosso password, né? Deixa eu ver aqui. O password está encriptado. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer isto aqui. No nosso cadastro, a gente tem aqui. Vou pegar daqui, contra o C. Vou aqui, deixa eu fechar isto aqui. Contra o V. Ok, então, se funcionar, ele dá a true aqui, traz o encrypt da nossa senha, né? Vamos verificar. Ele deu um erro, porque... Por quê? Porque a gente está... A gente está no método get. A gente não está pegando nada. A gente está cadastrando. Então, post, verificamos. E aí, sucesso true. E trouxe o nosso token aqui. Então, ele está fazendo o login normalmente. Bom, então, é isto aí, pessoal. Vamos salvar este aqui como... Vou colocar aqui, então. Vamos colocar fazer, não é isso? Então, fazer login na aplicação. Ok. Fazer. Pronto. Vamos salvar. Eu tenho que escolher aqui, loja. Ok. Então, a gente tem... Eu ensinei isto aqui, pessoal. Se você estiver pegando este vídeo aqui, tem como criar aqui as nossas passas. Então, volta aí nos vídeos anteriores, que a gente organizou tudo aqui o nosso postman, para a gente poder trabalhar com estes métodos aqui, tá? Bom. Então, é isto aí. O nosso método está tudo funcionando. A gente já está bem adiantado aqui. A gente já criou o nosso método, né? Ou seja, o nosso CRUT aí completo já. Deletando o produto, atualizando, detalhes, cadastrando. Já estamos cadastrando o nosso usuário e também já fazendo o login. No próximo vídeo, a gente vai vir com o logout, né? Sair da aplicação e continuando com o nosso projeto. Bom, se você gosta deste tipo de projeto, te convido que se faça parte aí do nosso... Da nossa turma aí no canal. Deixe na sua inscrição, se inscrevendo. Dúvidas, erros aí na área de comentário. E te vejo no próximo vídeo. Um abração. Tchau, tchau.